Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e desde já peço para você curtir o vídeo, comentar e compartilhar também aí nas suas redes sociais. Claro que, se você quiser falar comigo mais rápido, tem o meu link aqui no LinkedIn, ok? Me segue lá também, mandou mensagem aí. A gente está aqui na parte de álgebra linear para a ciência de dados, resolvendo os exercícios do capítulo 1. A gente já resolveu vários aqui e temos outros conteúdos também, como estudos gerais na área de dados, resolução de exercícios no Excel, um pouco de Qlik Sense, Orange Canvas e muito mais aí para você conferir, né? Já somos aí até o momento que eu estou gravando, esse é o vídeo número 122 aqui. Então, estou muito feliz aí que muita gente tem acompanhado, os nossos inscritos também têm aumentado, então é uma motivação a mais, né? Bom, o exercício 6, ele dá um enunciado bem legal, né? Verdadeiro ou falso, ou seja, ele te dá várias propriedades aqui e a gente tem que dizer se elas são verdadeiras ou falsas, né? Estou aqui com a colinha aqui do meu lado, então vamos se debruçar nisso e entender melhor cada uma, ok? Então, vamos começar pela A. Ele fala que menos A transposta é igual a menos a transposta de A, né? Então, ele quer saber se isso aqui é a mesma coisa. Então, vamos supor, galera, a gente tem uma propriedade lá, quando você viu na aula de matrizes, se não viu, volta aqui no canal e dá uma olhadinha, tá? Você tem uma propriedade chamada K de A transposta, igual a K de A transposta, onde... Onde K é qualquer escalar, ok? Essa é a nossa propriedade, tá bom? Bom, assim, o que a gente tem? A gente tem que o nosso menos A aqui, ele é igual a... Vamos levar isso aqui para dentro, né? Então, a gente tem o menos 1 vezes o A transposta... Opa, desculpa, transposta... E isso é a mesma coisa, né? De eu falar que a gente tem o menos 1 vezes o A transposta, certo? Logo, a gente tem que o menos A transposta. Então, é correto a gente falar que temos o menos A transposta menos A transposta aqui. Então, alternativa A correta, né? Bom, vamos aqui para B. Bom, vamos ver aqui o que ele fala. A mais B transposta igual a transposta somas, né? Ou seja, essa é a propriedade que a transposta de uma soma é igual à soma das transpostas. Assim, a gente tem que essa propriedade, ela é verdadeira. E ele te fala mesmo aqui, ó, no livro, deixa eu trazer para cá para vocês verem. Acho que dá para ver, ó. Ele fala bem que A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. Está vendo em palavras? A transposta de uma soma é igual à soma das transpostas. Então, esse exercício, ele está, essa afirmação, ela está correta, tá bom? Bom, vamos para a letra C. Bom, na letra C ele fala, se AB é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero, né? Nada a ver, isso aqui que ele fala está errado. A gente vai dar uma olhada aqui em um exercício, por exemplo. A gente tem, ó, A vezes B é igual a matriz 1, 0, 0, 0, vezes a minha matriz B, que seria 0, 1, 0, 0, tá? Vamos multiplicar isso aí? Então, como é que fica na prática? A gente tem que 1 vezes 0, né? 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Temos que 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, né? Vou fechar aqui. Temos que 0, multiplica a linha, por coluna, certo? 0 vezes 0, mais 0 vezes 1, certo? E a outra ali também é 0 vezes 0, mais 0, 0 vezes 0, mais 0, vá. 0 vezes 0. Bom, na prática isso fica como? Fica 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, mais 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, 0, 0, 0, certo? Então, a gente vê que o nosso resultado aqui é diferente, né? Quando o A e o B não é igual totalmente a 0. Bom, vamos para a letra D. Bom, nessa questão aqui, a gente vai usar uma propriedade chamada associatividade. Como seria isso? A gente tem aqui que o nosso K1, K2, AB é igual a A, K1, K2, B. Bom, esse exemplo de propriedade você vai encontrar bem aqui, no nosso livro. Deixa eu dar um zoom aqui, que a gente está usando a propriedade de associatividade, ok? Vamos usar ela para manipular essa afirmação que ele nos deu. Então, usando isso, a gente tem que o nosso K1, K2, AB é igual a A, K1, K2, B. E aí, a gente vai distribuir isso aqui, ok? Então, como é que a gente pode manter? Eu vou manter o K2 aqui, porque eu vou colocar o K1 aqui, B, evidência. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Eu já tenho o K1 aqui, certo? A gente pode trazer o AK1 para cá e destracar o K2 ali. Deixa eu melhorar isso aqui. O K2, B, aqui. Logo, o que a gente tem? O AK1 aqui, no caso, já simplifiquei um processo aqui para vocês. Então, a gente poderia chegar mesmo nessa resposta aqui. Vou só arrumar para que o B fique na frente, tá bom? Então, seria, então, essa resposta. Então, a gente vê que, de fato, é positivo, certo? Bom, vamos, então, para a questão E, né? Aqui, no caso, vou desenhar aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, essa aqui, já posso te avisar que ela é falsa, tá bom? E como a gente pode pegar, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui o meu menos A. igual a menos 2, 0, menos 1 e 1, ok? Vamos pegar essa matriz B. I menos B aqui. Ela é o quê? É o 0, menos 3, o menos 1 e o menos 1. Boa, legal, né? Bom, vamos fazer, então, o primeiro passo, que é o primeiro passo, que é o menos A vezes o menos B, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o menos 2, 0, menos 1 e 1, vezes o 0, menos 3, menos 1 e o menos 1. Então, o que nós faremos? Multiplica a linha por coluna, tá bom? Basicamente é isso. Então, vamos lá, menos 2 vezes 0, certo? Mais, menos 1, vezes menos 1, ok? O próximo aqui, 0 vezes 0, mais, 0, 1 menos, vezes menos 1, certo? 1 vezes menos 1. Bom, continuando aqui o nosso exercício, né? Então, a gente tem a primeira parte, que seria multiplicar linha por coluna. Então, fiz isso aqui para a primeira. Vamos fazer aqui para a seguinte, certo? Então, deixa eu ver aqui. Menos 2, menos 0. Já fez, menos 1, menos 1. Então, agora a gente tem que fazer aqui o menos 2, vezes o menos 3, né? Então, menos 2, vezes o menos 3. Mais o menos 1, vezes o menos 1, ok? Agora, a gente tem que pegar a segunda coluna, segunda linha, e multiplicar pelas colunas. Ou seja, 0 vezes 0, mais 1, vezes menos 1, é isso. Opa! 0 vezes 0, mas, mais, deixa eu botar aqui, que eu estou errando, ok? 0 vezes, ou menos 3, menos 3, mais 1, vezes menos 1, ok? E aí, isolando isso tudo, a gente tem que a nossa matriz aqui, A menos A, vezes menos B, é igual a, opa, é igual a 1, menos 1, 7, menos 1, ok? Então, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo de menos A, vezes menos B. E, agora, a gente tem aqui o AB, certo? Vamos ver como é que isso funciona. Ou seja, a gente tem algo parecido assim, menos, aqui, não faz menos não, por 2, 0, né? 1, menos 1, ok? vezes 0, 0, 3, 1, 1, e isso entre parênteses, certo? Continuando aqui entre parênteses, a gente tem que 2 vezes 0, né? Linha vezes clúmula, 2 vezes 1, 0, mais 1 vezes 1. E, aqui, embaixo, a gente tem o 0 vezes 0, mais, menos 1 vezes 1, ou seja, menos 1 vezes 1. Bom, agora a gente tem aqui multiplicar as linhas pela segunda coluna, ok? Então, como é que ficaria? 2 vezes o 3, mais 1 vezes 1, né? O outro que é o 0 vezes o 3, mais, menos 1, vezes 1. E aí, fecharíamos aqui o nosso colchete. Então, como ficaremos aqui? Menos 1, menos 1, 7, menos 1. E, com isso, a gente teria que aplicar a nossa distributiva aqui pelo nosso parênteses, né? Ou seja, como ficaria no final? Menos 1, 1, menos 7, 1, né? Então, você pode ver que é o espelho da segunda. então, elas são diferentes, ok? Bom, vamos agora para a nossa letra E, né? Então, a gente já está quase na metade, vamos para a F, no caso. Essa aqui foi a E. Bom, a questão F, ele fala o seguinte, ó, se A e B são matrises simétricas, então, A vezes B é igual a B vezes A. E, no caso, também, acredito que seja bem falso, porque a gente vai fazer o nosso exemplo aqui, ok? Então, vamos começar. A vezes B é... eu vou considerar a matriz A como 2, 0, 0, 1, ok? Isso vezes 2, 1, 1, 0, tá bom? Então, minha matriz A e minha matriz B, tá bom? E vamos multiplicar ela para a gente ver o resultado. Então, a gente tem algo deixa eu fazer aqui direitinho, a gente tem algo como 2 vezes 2, né, linha por coluna, tá bom? 2 vezes 2 mais 0 vezes 1, ok? Embaixo, 0 vezes 2 mais 1 vezes 1, né? E aí, a gente tem aqui a segunda coluna, que é 2 vezes 2 mais 0 vezes 1, né? 2 vezes 2, deixa eu ver aqui, 2 vezes 1 mais 0 vezes 0, isso mesmo. então aqui no caso aqui no caso é 2 vezes 1, mais 0 vezes 0. Deixa eu ver aqui, tá? E no outro caso, seria 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, né? e tudo isso daria ali, o meu 4, o meu 2 aqui, o 0, deixa eu ver, 1 vezes 1 aqui no caso, né? Isso. Então, 1 e aqui o 0. Então, tá aqui o nosso valor de A vezes B. E agora vamos ver B vezes o A, né? Basicamente, é... Basicamente, inverter a nossa fórmula, né? De multiplicação. Então, 1, 2, 1, 1, 0. Isso vezes A2, 0, 0, 1, ok? Então, como é que ficaria? 2 vezes o 2 mais 2 vezes o 0, né? Bom, e aqui embaixo, 1 vezes o 2 mais 0 vezes 0, né? Então, 1 vezes o 2 mais 0 vezes o 0, ok? Na minha segunda linha agora, vezes as minhas colunas, a gente tem que 1 vezes o 2 mais 0 vezes o 0, 1 vezes o 2 mais... 1 vezes o 1, né? Então, aqui tem o... Opa, deixa eu consertar isso aqui. Fui confundindo aqui. Então, é 2 vezes o 0 mais 1 vezes o 1, certo? 1 vezes o 0, 1 vezes o 0, mais 0 vezes 1. Tá bom? E aqui a gente tem que... 4, 1, que 0, que 2. Então, a gente vê que são operações com resultados diferentes. Então, logo, letra F está falsa. Bom, F, vamos ver agora a nossa G, tá bom? o que que ele fala? Se A vezes P é igual a 0, então, B vezes A é igual a 0, né? Então, a gente pode tomar, por exemplo, aqui, o seguinte, deixa eu ver aqui, esse vídeo já está com 19 minutos, né? Está bem grande. Tudo bem. Vamos dar o nosso... duas... matrizes 1, 0, 0, 0, e P igual a 0, 1, 0, 0, tá? Eu vou dar um pause, pessoal, para não ficar tão longo, e eu vou fazer a resolução aqui e apareço com a resposta. Bom, pessoal, realizando os dois cálculos aqui, a gente vê que não são equivalentes, né? eles não são ali, como diz o exercício aqui, iguais, né? As suas multiplicações. Então, a gente tem aqui que no G os resultados, eles são diferentes, ok? Bom, vamos lá para o próximo 8, né? E vamos ver o que ele fala aqui. se podemos efetuar o produto A vezes A, então A é uma matriz quadrada, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Vamos colocar aqui H, ok? E aí, em outras palavras, é verdadeiro, porque o produto entre duas matrizes só é possível se o número de linhas da segunda for igual ao número de linhas da coluna, ou seja, o meu AM por N vezes AM por N ele só ocorre, né? Só ocorre se o M é igual ao N, ok? e isso vai dar colocar assim isso vai dar que A é uma é uma matriz quadrada boa bom, beleza, hein? esse exercício aqui foi bem maior, né? a gente recebeu aí uma várias questões dentro de uma só então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo